Detona Preços nas lojas Atrativa. De 1º a 30 de abril, oportunidade imperdível. Veja alguns exemplos. Conjunto Box por apenas 15 vezes de R$ 66,00. Sofá 2,30, retrátil reclinável com molas ensacadas por apenas 15 vezes de R$ 186,00. Mesa laqueada com vidro colado mais 6 cadeiras estofadas apenas 15 vezes de R$ 179,00. No mês do Detona Preço, tudo ainda mais barato. Lojas em Blumenau e Itajaí.